Gente, o tempo instável não está dando descanso para os Três Lagoenses. Às vezes acordamos com sol forte e no final da tarde somos surpreendidos aí com a chuva. E com essa mudança de clima, acontecem muitos perrengues. Quero saber quais são os principais perrengues do Três Lagoense? Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. Eu estou mais do que preparada para a chuva aqui de Três Lagoas. Estamos em janeiro, ainda é verão, mas o tempo está instável aqui na cidade. Não é incomum a gente sair com o calor e voltar para casa pegando uma garoinha. E quem anda de moto, às vezes quem vai para o serviço, pode passar por alguns perrengues. Então vem comigo para descobrir quais são os perrengues dos Três Lagoenses com esse tempo. A gente que anda de moto, quando chove, geralmente algumas ruas alagam. Então aí fica muito difícil para a gente transitar, às vezes chega atrasado no serviço e é o tempo. Às vezes está calor, às vezes chove e a gente não espera. Mas como se proteger? A dona de casa, Noêmia de Oliveira, não tem vergonha de desfilar pelas ruas de Três Lagoas com o seu guarda-chuva. E ainda é uma grande defensora desse tempinho chuvoso. Ah, esse tempinho fresco é melhor, né? É mesmo com a chuva. É melhor, porque o calor está demais. Já o aposentado, Jerônimo Mariano, tem outra ideia do que fazer quando está esse clima. Ah, eu ou fico em casa ou quando sai, sai de carro. Só para tomar bem pouquinho a chuva, para não molhar os cabelos. E Jerônimo ainda conta que o clima chuvoso contribui para o aumento do apetite. Ah, isso aí é um bom convite para a gente engordar, porque sempre abre o apetite, né? Mas e para aqueles que andam de moto e precisam chegar no trabalho? Com certeza já passaram por algum perrengue. Pamela de Sousa é atendente e usa sua motocicleta para chegar até o serviço. Ela conta como faz com as chuvas de Três Lagoas. Então, é bem complicado, porque eu tenho uma moto, né? Então, todos os dias eu venho trabalhar, eu ando uma distância mais ou menos de 20 quilômetros por aí. Então, eu tomo, quando está esse tempo, a chuva não acerta. A gente põe uma capa, mas para mim é ruim andar com capa, eu não gosto, né? Aí a gente dá aquela equilibrada, né? Para vir, poder chegar até o serviço, poder trabalhar, porque a gente precisa, né? Hoje mesmo a bota veio toda molhada, até marcou de água, já cheguei ensopada. Além disso, Pamela ainda deixa um recado para todos os motoristas. A gente até pede, né? O pessoal que tem carro, veículo aí, dá uma atençãozinha para o ciclista na pista, né? Dá uma olhadinha, assim, espera um pouquinho, principalmente lá no Jupiá, para a gente poder estar ultrapassando legal, todo mundo chegando bem, né? Porque quem tem carro não vai chegar molhadinho, agora quem está na moto vai chegar molhado. Mas estamos no verão, e uma coisa que não pode faltar para o Três Lagoense se refrescar é o tereré. Porém, com esse tempo de chuva, a procura pelo item costuma diminuir. Amanda Carvalho é empresária e explica que apesar dessas vendas caírem, existe uma outra opção, que combina mais ainda com essa época chuvosa. As vendas nesse tempo, ela cai bastante, né? Então, assim, o que a gente tenta fazer? A gente tenta inserir as ervas de chimarrão, os acessórios de chimarrão, porque aqui em Três Lagoas não tem muito costume de tomar o chimarrão, mas aí está tendo algumas procuras. Será que o chimarrão pode ser uma opção viável para o Três Lagoense? Quem ficou com vontade de introduzir essa nova bebida no cardápio já sabe, né? Bora aproveitar! E depois de escutar essas histórias, eu quero saber aí do estúdio, vocês já passaram por algum perrengue? Conta pra gente!